E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí de última hora e impactante que pegou todos os fãs, é claro, de surpresa, onde o humorista e sua mãe são encontrados mortos dentro de casa polícia acha a carta de despedida, vejam só, a notícia é impactante e pegou todos de surpresa, é claro o mundo do entretenimento está de luto após a morte da famosa humorista Park Henson a artista foi encontrada morta junto com sua mãe na tarde dessa segunda-feira em sua residência localizada no distrito de Mapugo em Sial, Park tinha 35 anos, as primeiras informações repassadas pelas autoridades locais relataram que uma carta de suicídio foi encontrada na residência a polícia relatou que os corpos de mãe e filha não passaram por uma autópsia de acordo com os desejos da família, já que na residência não havia sinais de arrombamento de acordo com a impressão local, a carta foi escrita pela mãe da humorista revelando o motivo dos suicídios e os mesmos estariam relacionados a problemas de saúde de Jin Sung, em uma entrevista a artista relatou que ela sofria de alergia ultravioleta e que sentia dores e desconfortos quando estava com maquiagem o comediante e DJ Jung Shun relatou que tinha visto Park no mês de maio durante o casamento de um amigo segundo ele, ela não parecia estar muito bem ela não parecia muito bem, então mandei uma mensagem depois perguntando se ela estava bem ela respondeu que estava doente e que estava se tratando para ficar boa eu disse, fique boa logo para que eu possa te ver novamente em breve disse Jung Shun já nas redes sociais, os sul-coreanos lamentaram a perda da artista a polícia relatou que o pai da artista foi quem acionou a polícia após tentar conversar com a filha por telefone e ninguém responder quando os policiais entraram na residência e encontraram a mãe e filha sem os sinais vitais Jung Shun ficou famosa no ano de 2007 após aparecer em vários programas de TV olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês aí lamentável deixe sua mensagem de apoio a amigos e familiares e eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau 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 O que é isso?